Foi cedo Vá em paz, foi cedo Poderia ter amado mais Sinto sua falta Até mais Vá em paz Quando se tem alguém Que não percebe O quanto é amado O quanto amar Olhe bem Pros olhos desse alguém E descubra o amor Em forma de amor Que não são as suas Como eu te amava Amava que nem mesmo sabia Como eu te amava Que nem me cabia Foi cedo Foi cedo Poderia ter amado mais Sinto sua falta Até mais Até mais Vá em paz Vá em paz Quando se tem alguém E não percebe E não percebe Como eu te amava Como eu te amava Que nem mesmo Que nem me cabia Que nem me cabia Foi cedo Poderia ter amado mais Sinto sua falta Até mais Vá em paz Vá em paz Vá em paz Vá em paz Existe um lugar Existe um lugar nos meus sonhos De onde ninguém partiu Me pego às vezes lembrando De como ele sorria, o que ela faria Se ainda estivessem aqui, desse lado da vida Saudade aqui da vida, um canto vazio E ninguém vai preencher esse lugar No meu coração Eu queria, a como eu queria Que ninguém fosse embora daqui, desse lado da vida Existe um lugar nos meus sonhos De onde ninguém partiu Me pego às vezes lembrando De como ele sorria, o que ela faria Se ainda estivessem aqui, desse lado da vida Saudade aqui da vida, um canto vazio E ninguém vai preencher esse lugar Meu coração Eu queria, a como eu queria Que ninguém fosse embora daqui, desse lado da vida Parei de perguntar por quê Parei de debater com Deus Esperança de ter que os amados me deu Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Saudade A vida fica um canto vazio Vazia E ninguém vai preencher esse lugar E ninguém vai preencher esse lugar Meu coração Mais um dia Mais um dia Oh, lindo dia Acordar de manhã e viver E abraçar E abraçar Mas se há de constrata Outro lado da vida 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 E abrécia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto